MÚSICA 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 Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Conte pra mim o que é esperando Meu coração só quer você Só quer você E pra ficar bonito, chapa a mão no céu Que não te dá sozinha na mão No céu Volvemos no céu Quero louvar do teu veneno Minha carne é o prazer Seu diálogo é o corpo inteiro Nessa loucura que é você E me abraçar no meu dia Não deixe a noite amanhecer Conte pra mim Meu coração só quer você Quero louvar do teu veneno E me abraçar no teu prazer Seu diálogo é o corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Conte pra mim o que é esperando Meu coração só quer você E pra ficar bonito, chapa a mão no céu